É isso aí pessoal, domingo 24 de abril de 2016, estou aqui em Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista Estou aqui na Avenida General Francisco Glicério, uma das avenidas mais movimentadas de Santos Hoje é domingo, claro que o movimento é menor, né? Mas olha só, estou no trecho entre o Canal 2 e a Avenida Na Costa Ali, vocês podem ver, temos o Mendes Convention Center, lá adiante o Hipermercado Extra E aqui já temos, olha só, os trilhos sendo colocados do VLT Então, a gente aqui já percebe como vai ser a Avenida Francisco Glicério após a chegada do VLT Então o VLT no canteiro central, as estações também, né? No canteiro central É isso aí, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos chegar até o Canal 2 Estou bem pertinho do Canal 2 Então, queria falar para vocês que aqui temos o meu amigo Guto Capello Que hoje está aqui me acompanhando, cadê o Guto? Estou aqui Está me acompanhando aqui nessa gravação E o VLT, boa parte do atraso das obras foi justamente este trecho aqui Porque a dúvida era se o VLT ia passar onde eram os trilhos Que é exatamente onde estão passando os carros ali Ou aqui no canteiro central Então, a ideia de passar no canteiro central, justamente Era para evitar as conversões à direita Problemas, por exemplo, lá na frente Vocês veem, os carros têm que entrar à direita no Canal 2 Então, se o VLT estivesse ali à direita Isso iria, com certeza, prejudicar Deixa eu tomar cuidado aqui com a ciclovia Para não atrapalhar ninguém aqui, nenhum pedestre E foi, enfim, decidido Que o VLT iria trafegar no canteiro central Para poder facilitar a conversão dos carros Por exemplo, o VLT aqui no meio Os carros entram à direita Até mesmo sem semáforo, né? Então, aqui já temos aqui as obras De assentamento dos trilhos Deixa eu atravessar aqui a calçadinha da ciclovia Para não ter problemas E eu vou mostrar para vocês A estação do VLT Bernardino de Campos Ou simplesmente Bernardino Que é como foi batizada a estação Então, para a construção desta estação Desse trecho aqui, obviamente Que há necessidade de haver algumas imperdições Vocês lembram que nos vídeos anteriores Eu mostrei o VLT, a construção Que havia uma ponte ferroviária ali E agora onde há os carros Aqui temos a ciclovia Provavelmente vai ser Algumas modificações, né? Com relação à construção da ciclovia Que ela se interliga, inclusive Com a ciclovia do Canal 2 Aqui temos algum trecho Aqui, olha Aqui não está interditado Mas aqui, olha Estamos bem no meio Da avenida Onde temos uma interdição Por conta do VLT Vou perguntar aqui para o Guto O que você acha Augusto? O que você acha aí do VLT? O que você tem ideia? Você já tem visto os VLT circularem? Não, tenho visto sim Eu acho que vai ser meio importante Assim, rápido aqui para a Santos O preço No começo eu achei meio caro Assim, R$2,80 Mas é o conforto E a rapidez que a pessoa tem, né? Exatamente Chegar um lugar e o outro É, eu acho que principalmente Para quem faz o percurso Santos a São Vicente Eu acho que É uma grande vantagem A rapidez, né? E também vai haver a interligação Com outros meios de transporte Com outros modais aí De outras linhas de ônibus Olha, ali temos a estação Bernardino Eu já mostrei para vocês No outro vídeo Que ela já está quase pronta, né? Ela ainda não está Deixa eu ver se dá para não dar para passar para o outro lado Mas é, os VLTs já estão chegando aqui Até a título de teste Né? Eu acho que Que o VLT lembra aqui O metrô, né? Lembra um pouco o metrô Inclusive, se eu não me engano A tarifa do metrô de São Paulo É R$3,80 também R$3,80 R$3,80 Eu acho que é um veículo elétrico, né? Que vai dar uma certa Além de contribuir com o meio ambiente, né? Para evitar a poluição e tudo mais Olha, este trecho aqui Do canal 2 Está interditado Para justamente Haver aí A construção desses trilhos A instalação dos trilhos Que vão cruzar a avenida Bernardino de Campos Que dá o nome à estação É isso aí, pessoal O VLT da Baixada Santista Começando aí a A se tornar realidade Agora aqui em Santos A gente aqui Em breve o VLT já está chegando aqui Vocês veem ali Pela instalação dos trilhos Que o VLT Logo, logo Vai chegar na avenida Na costa Então as pessoas Vão poder se deslocar, né? Entre Santos e São Vicente Utilizando-se do VLT Vamos dar uma olhadinha aqui Na estação Notem que ali Já há alguns cruzamentos De vias, né? Lembrando que o VLT Nesta fase Nesta etapa Deste projeto A previsão é justamente Ter uma via Vamos dizer assim Segregada, né? Ou seja Uma via exclusiva Só para ele Mas Nas próximas etapas De construção do VLT Há a previsão aí Do VLT Circular Nas avenidas Porque o VLT Nada mais é Do que um bonde, né? Um bonde moderno Vamos dizer assim Como chamam no exterior Trã Bacana, né? O que você acha assim Sinceramente Das estações Do modo do VLT Você chegou a andar já de VLT? Ainda não Queria, mas agora Está cobrando Talvez é E para ir para São Vicente Eu acho que eu vou pegar um dia Eu achei, tipo Simples Mas é o que precisa Não tem muito O tempo de espera Não é grande Pelo que eu estou vendo Então não precisa de algo Muito elaborado, né? É, porque Pelo que eu vejo É mais uma parada Você vê que a estação Não tem nem banheiro, né? Vamos dizer assim Não é uma estação Tem que ver como eles vão fazer Também na questão De a pessoa Entrar aqui Ali Para pegar o VLT Exatamente Tem que passar pela catarata A evasão de tarifas De passagens, né? Não é difícil Né? Porque a pessoa Vai ultrapassar Quer dizer O tempo Vai dizer O que que Né? O que vai É isso aí pessoal Um pouquinho do VLT Encerrando aqui Mano, um grande abraço A você que está acompanhando Os vídeos Sobre o VLT Da Baixada Santista E é isso aí Grande abraço E até a próxima Tchau